A gente continua falando sobre São João, agora o São João é de esperança, viu? A gente volta a falar sobre o São João lá de esperança. Lembra de ontem do buí do Zé Ramalho? Por lá parece que mesmo depois do cancelamento do show do cantor Zé Ramalho, a polêmica continua. Ontem, em suas redes sociais, a cantora Samia Maia publicou um vídeo falando que também iria se apresentar na festa no mesmo dia do Zé Ramalho e que por algumas questões esse momento não ocorreu. Vamos tentar entender, vamos ver o que ela diz. Para quem não me conhece, eu sou Samia Maia, tenho 26 anos de carreira. Por 18 anos eu fiz parte da banda Magníficos e canto forró há muito, muito, muito tempo. Bom, então, a Prefeitura de Esperança me contratou para fazer um show dia 28 de junho, ontem. E nesse dia eu teria dois shows, Serra Redonda, que eu fiz, e Esperança. Tudo certinho, valor, tudo, 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 tudo. Quando foi chegando o próximo do dia, a Prefeitura ligou para o meu empresário e falou que o Zé Ramalho, falou a empresa do Zé Ramalho ou a produção do Zé Ramalho, enfim, que ele não ia dividir o palco com nenhum artista, que ou ele tocava sozinho ou ele não tocava. Então a Prefeitura optou por manter o Zé Ramalho no show. E, ok, vamos lá, fiquei chateada, fiquei chateada, fiquei triste, fiquei triste. Por quê? Porque a gente fecha uma agenda, a gente programa tudo isso muito antes, com muita antecedência, né? Para quem é do meio sabe que o mês de junho a gente começa a fechar em janeiro. Então estava tudo certo, eu deixei de tocar em outros lugares porque estava acertado para tocar em Esperança. Ou seja, eu perdi dinheiro de tocar em outros cantos para tocar em Esperança. E, no final, o Zé Ramalho disse que não ia dividir o palco comigo. Beleza? Tudo bem, vida que segue. Fui fazer os meus shows. Só que ontem estava chovendo realmente em toda a Paraíba, estava chovendo no Parque do Povo e teve show de quatro artistas, estava chovendo em todo lugar, né? Paraíba inteira estava chovendo. E aí eu fui fazer um show em Serra Redonda. Quando eu cheguei em Serra Redonda, que eu abri o Instagram, eu vi o comunicado do Zé Ramalho de que não ia fazer o show de Esperança porque estava chovendo. Ou seja, ficaram sem mim e ficaram sem Zé Ramalho. Nenhum nem outro. Entenderam? Eu entendi tudo e... Ou quase tudo, né? Porque tem muita coisa nos bastidores que não precisa ser explicada. E coisa, viu? Minha... Sei não.